E aí, justamente por esse tiozinho que você destacava, que complicou a vida do Juan, era escanteio. Olha o vitório, o Oswaldo vai fazer, bateu! Gol! Gol do Vitória! Linda bola para o Oswaldo, ele é artilheiro. Ele está acostumado a balançar a rede, o ídolo do torcedor do Vitória. Está abrindo o placar do jogo, 20 minutos e meio de partida. Carnaval para a torcida do Vitória. Oswaldo, que tranquilidade na cara do filho. Dessa vez, se não me engano, foi o Cabotame que acertou esse lançamento lindo. Para o Oswaldo fazer essa diagonal, saindo da direita, vindo por dentro. E aí, a qualidade, a experiência do Oswaldo, conhece muito bem, né? Veterano. E aí, dali ele não perde, fez um a zero para o Vitória. O Oxford é um a zero para o Natal do Feliz, onde o apareça Gol do Vitória. Gilberto. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL